Eu sou um Power Ranger! Eu não quero ser um Power Ranger! Eu não quero! Eu não quero! Ligue, se abaixa Você está bem? Estou Vocês não ganharam O robô topeira já está dentro dos muros da cidade O que? Dylan, qual é? Espera aí A gente não devia esperar os outros Escuta O que foi? Eu não estou gostando desse som Vem comigo Tá Prepararam? Bomba, foguete Machado turbo É o fim da linha É, é isso aí que ele está dizendo O sujeitinho mais malvado? Preciso de ajuda? Eu estou legal Assom-me vocês pela perturbação, Cis O que? Quem é ele? Vamos acabar com isso Vamos nessa Não, não, não Vamos Não Aí Cadê o preto e cadê o verde? Ah, esquece esse verde Não, não, peraí Quem é esse verde? Vamos Vamos Não Não